Amiga, amigo ouvinte, que ao longo deste dia possamos elevar o nosso olhar ao Pai e agradecer pelo dom precioso de nossa vida e por todas as pessoas que amamos. Em um contexto de diversos conflitos com os chefes das sinagogas, Mateus no capítulo 11, versículos de 28 a 30, nos transmite as palavras de Jesus, que com sua prática amorosa e acolhedora, contrasta com a religião legalista e opressora do judaísmo de seu tempo. Depois de uma vibrante ação de graças ao Pai, com alegria pela revelação do reino aos pequeninos, Jesus convida todos ao seu seguimento. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. E Jesus continua Neste texto, exclusivo de Mateus, encontramos um dos mais belos, suaves e persuasivos convites de Jesus ao seu seguimento. E são fontes de devoção ao Sagrado Coração. Jesus se dirige a todas as pessoas, em todos os povos e em todos os tempos. São palavras de revelação para todos aqueles que se dispõem a se tornarem mansos e humildes de coração, como o Mestre. O mundo a todos cansa pelos pesados fardos que lhes são impostos. Jesus oferece o descanso e o alívio como um convincente motivo ao seu seguimento. Os discípulos suportavam o fardo da religião do templo e da sinagoga. Era uma religião de rígidas observâncias legais e cultuais, que escravizavam os fiéis ao poder religioso. No mundo, também vigora o pesado fardo da ideologia do poder e do sucesso. É a ideologia mantida pelos donos do poder em vista da submissão dos oprimidos. Contudo, pela adesão à novidade de Jesus, no seu convívio, na amizade, na fraternidade e na prática do serviço, os discípulos encontram liberdade e a alegria de viver. Ser discípulo de tal Mestre, conhecê-lo, desfrutar de sua presença e de suas palavras, é encontrar a paz. É repousar na dinâmica da comunicação da vida. Jesus, manso e humilde de coração, é a luz para muitos. No coração de Jesus, encontramos o abrigo para as jornadas ao encontro da vida, tecendo-se laços de fraternidade, no amor e construindo a paz. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Irmã Solange Silva. Irmã Bárbara Santana. Deus com a gente. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. A Paulinas vai levar o mês da Bíblia para a sua paróquia ou comunidade religiosa em um curso exclusivo, baseado no subsídio Carta aos Gálatas. Vá até uma Paulinas Livraria, adquira o seu subsídio do mês da Bíblia 2021 e saiba como levar o curso bíblico para a sua paróquia ou comunidade. Mês da Bíblia Paulinas. 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 Obrigado.